Olá, muito bom dia! 11 horas 30 minutos, estamos chegando! Cadê? Joga pra cima aquela energia positiva, aquele bom dia, né? Pra que a gente atraia coisas boas durante mais uma semana. Muito obrigado pela companhia de toda a família que nos recebe neste momento, na sua casa, no seu trabalho, você que tá aí junto com os amigos no refeitório, o pessoal que tá no restaurante ou na lanchonete. Vamos juntos! Onde quer que você esteja, acompanhando aqui o primeiro Impacto Interior, a gente agradece de coração. A partir de agora, a gente abraça parte do interior de São Paulo, 202 municípios ligados aqui no SBT Interior. Estamos chegando nesta segundona, 1º de abril! Sem mentira, hein? Sem mentira, é verdade. Aqui a notícia chega primeiro pra você que tá aí, né? A gente antecipa os principais fatos da nossa região, o que a concorrência vai dar depois, a gente já tá trazendo pra você. Vamos lá! É na engrenagem, vamos lá! Descendo a ribanceira! E a informação chega aqui no SBT, a gente já aciona a nossa equipe de reportagem. Vamos falar sobre um motociclista que morreu depois de ser atingido por um veículo, arrastado por cerca de 100 metros e atropelado por diversos outros carros em Pirapózinho. Na nossa janela da notícia está Lucas Piccolo, que ao vivo tem todas as informações a respeito desse caso. Bom dia, Lucas! Infelizmente, a gente abre o nosso programa com essa notícia triste. Como é que foi aí este acidente, Lucas? Bom dia, Sandro! Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, uma notícia triste aqui no interior do estado de São Paulo. O condutor desse outro veículo, que teria batido na traseira dessa moto, não prestou socorro. A suspeita é que esse veículo seja uma caminhonete, ano e modelo 2002. Essa ocorrência aconteceu na rodovia Assis-Chateaubriand, na entrada da cidade de Pirapózinho. Os policiais receberam uma denúncia de um possível atropelamento na via e foram então até o local da ocorrência. Chegando lá, eles identificaram essa motocicleta totalmente danificada e o corpo dessa vítima de 33 anos totalmente dilacerado no meio da rodovia. Foi esse o termo utilizado pelos policiais. Inclusive, órgãos internos e membros do corpo desse homem de 33 anos foram encontrados ali, espalhados no meio da rodovia. Isso porque, depois dessa batida na traseira da moto em que ele conduzia, ele foi arrastado por cerca de 100 metros. E aí, durante esse arremesso de 100 metros, ele foi atropelado por diversos veículos. Depois disso, claro, a perícia foi até o local e nessa moto em que o homem estava dirigindo, claro, foi identificada a placa do veículo. Mas também, entre o paralamas e o pneu traseiro da moto, foi identificada ali uma placa presa. Placa, então, dessa caminhonete, ano e modelo de 2002, uma placa da cidade de Pirapózinho. Depois disso, os policiais tentaram localizar essa caminhonete ali, ao redor do local da ocorrência, mas o veículo, nem o condutor, nem o suspeito de ter cometido esse atropelamento, foram encontrados. O caso segue sendo investigado e foi registrado na delegacia da Polícia Civil da cidade de Pirapózinho. Sandro. Que lamentável. E olha, a gente não sabe o que causou esse acidente, né? Por que a pessoa fugiu, né? Porque isso daí é um crime, a pessoa fugir do local do acidente, não adianta dar desculpa, ah, eu não vi, ah, porque eu estava com medo de ser linchado. Deveria se apresentar numa base da polícia, né? Chamar aí as autoridades. É algo absurdo uma coisa dessa. A gente até pode imaginar o que faz a pessoa fugir do local do acidente, porque em muitos casos as pessoas ingerem bebida alcoólica e fogem, né? Devido, para não dar o flagrante lá, né? O exame, para comprovar a dosagem alcoólica no sangue. Mas a gente não consegue afirmar isso, né? É muito prematuro, realmente, mas é questão de tempo aí para a polícia localizar esse motorista. A gente lamenta, a gente fica muito entristecido. É algo chocante, realmente, devido às condições que foi esse acidente e a morte desta pessoa, né? Uma família que chora e lamenta a perda desse ente querido. E a gente fica muito triste. Como que as estradas estão violentas, né? Meu Deus do céu, que coisa absurda, realmente. A pessoa bater contra uma moto, né? Porque foi um impacto violento, até a placa permaneceu lá, uma das placas da caminhonete. E o sujeito foge. Uma vida ali se perdeu. O porquê disso, gente? Será que o ser humano perdeu o amor do seu próximo? Vai para casa dormir? Vai onde? Fugiu? Um dia depois. Como é que está aí a pessoa? Será que está conseguindo colocar a cabeça no travesseiro? Será que não se importa com a vida dos outros? Algo absurdo. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto. Um ciclista de 40 anos também morreu atropelado na BR-153 ontem à noite, próximo a José Bonifácio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ele foi atingido na traseira por um carro. O ciclista, que não teve o nome divulgado, morreu no local do acidente. O veículo era dirigido por um homem de 28 anos, acompanhado por uma idosa de 72 anos. Condutor e passageira sofreram ferimentos leves e foram socorridos até o pronto-socorro de José Bonifácio. O motorista realizou o teste do bafômetro e deu negativo para a ingestão de álcool. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Mais um caso, infelizmente, de uma morte nas estradas da nossa região. Muita atenção, muito cuidado. Em qualquer período, de dia ou à noite, tem que ficar muito atento. E olha, mais um caso de violência doméstica foi registrado em São José do Rio Preto. Desta vez, uma mulher foi pedir ajuda na central de flagrantes com o filho no colo. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Melissa Alcântara está ao vivo com a gente e traz todas as informações. Bom dia, Mel. Oi, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, essa mulher, então, chegou com essa criança correndo aqui na central de flagrantes. E os policiais observaram que ela entrou bastante assustada, desesperada, pelas câmeras de monitoramento. Aí foram atendê-la, conversar com essa mulher que começou a contar o que tinha acontecido. Aqui na frente, Sandro, tinha uma testemunha. Era um homem que falou ali para os policiais que escutou uma mulher gritando e pedindo socorro. Aí essa mulher disse que morava aqui bem pertinho, 50 metros do plantão. E os policiais foram até a casa dela. Quando chegaram lá, tinha um homem, o marido dela, de 37 anos, andando de um lado para o outro dentro do imóvel. Os policiais, então, chamaram para que esse homem saísse do imóvel. Ele saiu e já com guarda-chuvas na mão, que indicava que ele estava ali numa situação de defesa. Realmente, se precisasse, ele até iria para cima dos policiais. Ele estava bastante alterado, bastante agressivo e se recusava a obedecer o que os policiais estavam falando para que ele fizesse. Então, foi necessário o uso de força. Colocaram ele ali de bruços. Ele foi algemado e trazido aqui para a central de flagrantes. E aqui, dentro da unidade, ele ficou ainda mais descontrolado. Partiu mesmo para cima dos policiais. Se debatia a todo momento. Tentava ali se desvencilhar das algemas. Acabou quebrando uma porta. Não queria entrar de jeito nenhum na carceragem. E quando, finalmente, a polícia conseguiu colocar esse homem dentro da cela, Sandro, ele começou a bater a cabeça contra a grade. E lá dentro tem imagens que mostram esse homem batendo a cabeça na grade, ali onde ele estava preso. Ele acabou machucado. É claro que se ele algum dia tentar invocar que foi agredido pela polícia, essas imagens vão mostrar que ele mesmo causou todas essas lesões. Mas a vítima ainda disse, Sandro, que constantemente ele apalpava ela sem a vontade dela, sem a permissão dela contra a vontade dela mesmo. E ele a segurava para que ela não pedisse socorro. Bom, dessa vez ela conseguiu, saiu correndo, veio até a central de flagrantes e registrou o boletim de ocorrência. Esse doido, vou chamar assim, esse doido, esse criminoso, foi preso em flagrante. E tem uma listinha aqui de crimes pelos quais ele vai responder agora. Olha só, importunação sexual, lesão corporal, resistência, desobediência, dano e violência doméstica. Fica aqui uma torcida para que ele fique ali preso por um bom tempo, não é, Sandro? Com certeza. E imagina, Mel, se ele fez isso contra ele mesmo, Se ele estava lá todo perturbado, estava virado no giraia, como o pessoal fala, imagina o que ele poderia fazer contra essa mulher. Ainda bem que ela mora próximo aí da central de flagrantes, de uma unidade policial, e conseguiu pedir ajuda. Porque se não tivesse, né, essa unidade, ou não encontrasse alguém que pudesse salvá-la, imagina, com um bebê de colo. Agora, o sujeito está realmente, como você falou, não está batendo bem, não. Será que é droga, bebida, ou sei lá, faz uso de remédio, ou é do cão mesmo, né? É do cão isso daí. Que coisa absurda, né, Mel? Pois não. Ô, Sandro, você falou aí a questão das drogas, a polícia aqui está, inclusive no boletim de ocorrência, não conseguiu realizar o interrogatório, porque ele estava, aparentemente, sob efeito de drogas. Então, ele estava mesmo transtornado, esse cidadão que foi indiciado aqui na central de flagrantes. É, e o melhor, nesse momento, é realmente afastar ele da mulher, da família, né, deixa preso lá, deixa até a coisa se consertar, até o espírito mal que está nele voltar para o mundo das trevas, né, para ele botar a cabeça no lugar aí. Infelizmente, hoje em dia, as drogas estão acabando com a nossa sociedade, colocando outras pessoas inocentes. Imagina só, bebezinho de colo também, né, ficando nesse ambiente, lamentável. Ainda bem que a pessoa, a mulher aí, está protegida e agora com a justiça. Muito obrigado, Melissa Alcântara. Daqui a pouquinho ela retorna, trazendo outras informações sobre tudo que está acontecendo na nossa região. Eu falei agora sobre essa pessoa aqui, né, graças a Deus, mora próxima aí da central de flagrantes, né, E acabou sendo, né, acolhida pelos policiais aí, o sujeito foi preso. Infelizmente, nem todas, né, têm essa sorte. A polícia está à procura de um homem de 44 anos, que matou com dois tiros na cabeça, dentro da própria casa, a mulher de 25 anos. O feminicídio aconteceu em Bálsamo e o corpo de Beatriz Ribeiro Rocha Freitas foi localizado na noite de sexta-feira, sexta-feira santa, gente, após uma cunhada não conseguir contato com o casal. Segundo amigos e familiares, a jovem pretendia se separar do marido, que não aceitava o fim do relacionamento de cinco anos e já estava preparando, inclusive, a mudança para a Praia Grande, cidade onde mora a família dela, quando foi assassinada. Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito era muito ciumento e possessivo e que, recentemente, passou a controlar o que a mulher podia ou não podia fazer. O casal teve um filho de dois anos que foi deixado pelo pai na casa de um parente antes de fugir. A vítima deve ser velada e enterrada amanhã, lá na Praia Grande, cidade onde a família mora. Que absurdo, né? O sujeito, segundo informações, não deixava ela ir na academia, não deixava nem fazer coisas básicas, que as mulheres cuidam do visual, fazer os cílios, estudar, não deixava fazer nada. Achava que era propriedade dele. Ah, é minha, não. Tem muitos homens covardes que acham que casou ou foi morar junto. Opa, essa já é minha. Essa ninguém, ela não pode seguir a vida dela. Lamentável, gente. Onde a gente vai parar? Tem que ter justiça para esse tipo de caso. O que a gente espera aqui, toda a sociedade, claro, é que ele seja preso nas próximas horas, a polícia já está aí à procura, é colocado como o principal suspeito, lógico, até por conta aí de testemunhas, de familiares, o que falavam, que ela já estaria, inclusive, com alguns pertences encaixotados para ir embora, para voltar a seguir a vida. Porque ela morava lá em Praia Grande, onde os dois se conheceram, ela veio para Bálsamo, para morar com eles, se casaram, tiveram aí, né, esse filho, estavam morando juntos, criancinha de dois anos. O que vai ser dessa criança, hein, gente? Ó, perdeu a mãe, uma jovem, né, e o pai vai ser preso. E vai passar muito tempo na cadeia. O que vai ser de uma criança como essa, né? Lamentável, mais um caso, infelizmente, hein, infelizmente, mais um caso de feminicídio na nossa região. Quantos acontecem, né? E quantos vão acontecer ainda? É essa pergunta que fica. Por isso, mulher, sem coragem, está sendo ameaçada, está tendo um dia a dia ali de pavor, denuncie, leve ao conhecimento da polícia, das autoridades, o quanto antes dos parentes, né, não se cale. Porque o desfecho pode ser trágico, infelizmente. Olha, nós vamos dando sequência aqui, já acionando a sua participação através do nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagens, fotos, pode mandar sugestões de reportagem, denúncias, flagrantes. Se tem um problema aí no seu bairro, um problema que está incomodando você, pode filmar, né, se der para filmar aí, celular deitado, e manda essa imagem para a gente. Conte o problema, se não quiser se identificar, não tem problema, a gente vai atrás de uma solução para você. Aqui a gente dá voz à nossa população que precisa aqui, em qualquer cidade da nossa área de cobertura, tá bom? 17-981-27-8656. 11 horas e 45 minutos. Em instantes, um homem foi preso depois de atirar no rosto doenteado em Araçatuba. Daqui a pouquinho você vai tentar entender aí essa desavença dentro de casa, hein, gente? Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta a 11 horas e 48 minutos. E você continua aqui no SBT Interior, com o homem da ripa vermelha, Sandro Pires. Mas pode me chamar de amigo, hein? Estamos juntos nessa segunda-feira, dia 1º de abril de 2024. Um homem foi preso depois de atirar contra o enteado em Araçatuba. Segundo a polícia, o crime aconteceu durante uma briga entre eles no bairro Paraíso. Um policial militar de folga que passava pelo local conseguiu deter o autor dos disparos e apreendeu a arma que você está vendo aí na imagem. A vítima foi socorrida e o estado de saúde dela não foi informado, né? Nem a motivação, mas tem arma no meio. Meu Deus do céu, hein? Que que é isso, gente? Agora, pelo local onde foi aí o tiro, a gente fica bastante apreensivo com relação ao estado de saúde desta pessoa, né? É lamentável, né? Hoje em dia, não adianta falar que o padrasto é considerado o pai. Eu tenho enteada, eu me considero. Lógico, não substituo, mas tenho a mesma responsabilidade, né? Tem a mesma responsabilidade, o mesmo papel de educar, de encaminhar para a vida, né? De mostrar as coisas boas. Agora, a gente não sabe qual era o relacionamento dos dois aí. Difícil até fazer qualquer analogia, qualquer comentário a respeito, né? A violência está por todos os cantos. Infelizmente, a gente mostra isso daqui, a gente não se fecha aí para a realidade. A gente continua acompanhando. E olha, mudando de assunto agora, estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Lucas Piccolo vai voltar aqui no programa, trazendo todas as informações, né? Para saber aí quem pode se inscrever nesse concurso, quantas vagas são. Lucas, é com você. Sandro, quem tiver interesse em se inscrever, deve ter entre 17 e 30 anos de idade e também, claro, estar em dia com os documentos eleitorais e militares. As mulheres precisam ter uma altura mínima de 1,55m e os homens de 1,60m. O salário base para esse cargo de policial militar por meio desse concurso é de R$ 4.852,21. Esse é o valor bruto. As inscrições são feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a instituição que está promovendo e realizando esse concurso. O site, o endereço eletrônico para inscrição está passando aqui na tela para quem está nos acompanhando também. Um concurso super concorrido e que abre vagas frequentemente aqui no estado de São Paulo, né, Sandro? Atualmente, mais de 4 mil policiais militares compõem o policiamento do nosso estado e são mais de 11 mil vagas disponíveis entre as polícias civil, militar e também a científica. A previsão é que a prova seja realizada no dia 16 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 85,00. Serão questões objetivas, dissertativas, de conteúdos específicos também e será realizada em várias cidades do estado de São Paulo, inclusive em várias aqui da nossa área de cobertura do SBT Interior. Em Arassatuba essa prova será realizada, em São José do Rio Preto, Catanduva, Presidente Prudente, entre muitas outras cidades também. Quem quiser, então, conferir o edital completo, pode acessar o edital aí pelo site do governo do estado de São Paulo ou também pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que está passando aqui embaixo de novo. Lembrando que as inscrições começaram no dia de hoje, 1º de abril, e vão até o dia 8 de maio, Sandro. É muito importante esse tipo de reposição, porque tem muitos policiais se aposentando, a população crescendo, tem que ter um investimento. Realmente, concursos como esse são muito importantes para reforçar a segurança pública. É uma necessidade da nossa sociedade, porque a gente que está aí no programa policial, mostrando aí o dia a dia da nossa sociedade, e o que a gente espera é que realmente tenha um reforço aí desse pessoal que está nas ruas defendendo a nossa sociedade. Oportunidade aí, tem muita gente que quer seguir a carreira militar, portanto, você entre 17 e 30 anos que está nessas condições, deve aí obter mais informações sobre esse concurso. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Olha, os brasileiros estão se esquecendo de sacar o dinheiro do sistema do Banco Central Valores a Receber. Cerca de 8 bilhões de reais estão esquecidos nos bancos e ninguém aparece para sacar. Confira. O sistema Valores a Receber foi criado pelo Banco Central em 2023. É um serviço de consulta online, onde após informar o CPF e a data de nascimento, a pessoa consegue consultar se existe algum valor pendente para ser sacado em qualquer unidade do sistema bancário brasileiro, até mesmo aqueles que já faliram. Pode ter tido uma tarifa cobrada indevidamente, e aí por uma questão legal, o banco, a instituição financeira, ou a instituição que tem esse saldo aí com você, ela teve que devolver para todo mundo esse valor cobrado indevidamente. E aí, despesas de operações de crédito também, que foram cobradas indevidamente, elas voltam para a conta desse correntista, desse cliente, e aí, com o dinheiro que você achava que não estava lá, ele acaba aparecendo na sua conta. O Banco Central atualiza os valores anualmente. Nele é possível também consultar os valores de algum parente que morreu. Nesse caso, é necessária uma procuração para efetuar o saque. Para 31 milhões de brasileiros, os resgates são no valor de até R$ 10. Menos de 2% das pessoas têm valores acima de R$ 1.000 para receber. Apesar de R$ 6 bilhões terem sido resgatados, o Banco Central divulgou um balanço de que mais R$ 8 bilhões estão disponíveis para o resgate. O valor está dividido em R$ 40 milhões de contas de pessoas físicas e mais R$ 3 milhões de contas empresariais. Você ouviu falar no programa do Banco Central chamado Valores a Receber? Não. Nunca entrou para ver se você tem algum dinheiro lá disponível ou nada? Também nunca. Até porque não tive informação sobre esse dinheiro a receber. Eu nunca vi falar, não. Estou totalmente por fora disso daí. Com o aumento do valor a receber, subiu também o número de fraudes. Por isso, vale lembrar que a consulta só pode ser feita na página Valores a Receber do Banco Central. E é de graça. Tem muito golpista usando essa brecha para acessar pessoas e falar olha, você tem um valor para receber e você precisa pagar alguma coisa antes. Então tenha muito cuidado, confira isso no Banco Central, para que você tenha clareza de que sim, você tem algo a receber e que isso é relevante para você. Olha, eu não conheço uma pessoa que tem coisa para receber nisso daí. Conversei com vários amigos, aliás, eu já fiz a pesquisa do meu CPF lá no início, para ver, vai que dava uma zebra aí para receber. Mas não conheço, o pessoal, ah, quanto você tem? Ah, R$9,00, ah, e alguns centavos. Vocês podiam juntar tudo isso daí e fazer um sorteio, já que ninguém quer pegar. Quem tem realmente valor, né, considerável, né, junta tudo, faz um sorteio aí para ver. Pelo menos deixa a pessoa bem de vida, porque com R$10,00, R$20,00, R$100,00, até R$100,00. Ah, o que você vai fazer com isso daí, né, está difícil as coisas, né, mas vamos ver. Ó, se você ainda não pesquisou, pesquisa lá, vai que você tem, né, só se não está precisando também. Né, a pessoa não está precisando aí, não vai pesquisar mesmo. E cuidado com o golpe, hein. Olha, o motociclista morreu depois de ser atingido por um veículo. Bom, esse caso, inclusive, a gente trouxe agora há pouco, né, aquele motociclista. Que triste caso, hein. Aliás, dois casos de pessoas que morreram nas estradas aqui da nossa região, lamentável. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais notícias. Eu vou trazer um recadinho agora para você. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Sandro? Como é que você está? Maravilha, tudo ótimo. Boa semana para você e para toda a equipe. Para nós, para nós. Ó, atenção que agora eu quero falar com você que deseja conquistar o seu AP aqui em Rio Preto. Com todas as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Eu estou falando do residencial Ecoviva Vista Bela. São APs com dois quartos e sacadas, até duas vagas de garagem e entregues com piso. O maior AP do programa Minha Casa Minha Vida. E o Rodrigo, que é coordenador de vendas da EMAIS Residências, vai falar todas as condições que são imperdíveis. Mas antes, antes, vamos conferir o vídeo? Roda aí. Prepare-se para viver os melhores momentos da sua vida. Residencial Ecoviva Vista Bela. APs com dois quartos e sacada. O maior AP do programa Minha Casa Minha Vida. Entregues com piso. São 16 itens de lazer e conveniência. Aproveite as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. Até zero de entrada e até 55 mil reais de desconto do governo. Vim agora conhecer o AP Decorado. Avenida Vitorazo 2450. Realização e mais residências. Que maravilha, ô Rodrigão. Conta pra gente. São muitas condições atrativas, não é mesmo? Sim, tá muito, muito, muito bom para as pessoas comprarem. E eu queria dar um recadinho, Sandro. Você que é profissional autônomo, você que é motorista de aplicativo, a manicure, cabeleireiro, trabalha por conta, você consegue comprar seu apartamento na Minha Casa Minha Vida. Tem como fazer. Vai lá comigo, vai lá com o meu time, lá na Vitorazo 2450. A gente explica como faz para você poder comprar seu apartamento. A gente sabe que a gente está num momento importante, as pessoas precisam comprar a casa delas. E você, profissional autônomo, você consegue. Vem falar comigo que a gente ajuda. Olha, é o sonho de todo mundo, né? Sair do aluguel. Sair do aluguel. Com certeza. E você viu que é possível sim. Então faz o seguinte, visite o Decorado na Avenida Ernesto Vitorazo, número 2450. Número 2450. Converso com o Rodrigo, com o time dele. É a oportunidade de você ter aí a sua residência. Eco Viva, Vistabela, Pesco, com dois quartos e sacada. Vai lá. Vem me visitar. Isso, maravilha, Rodrigo. Um abraço. Tudo de bom. Boa semana. Bons negócios. Você que está aí juntinho comigo, está nessa segunda-feira. Olha, nada de contar mentira hoje, hein? Atenção, criançada. Para aí, porque tem muita criança que chega da escola e fica contando mentira. E papai e mamãe ficam... Ah, é verdade? O que aconteceu? Antigamente era assim, né, Renatão? Chegava da escola contando mentira, falava aí... Olha, cuidado, hein? Cuidado para não prejudicar. Vamos lá com as mensagens? Ah, olha, eu recebi essa imagem aqui lá no Instagram. É a Mariane de Fernandópolis. Bom dia, pessoal do Primeiro Impacto. Somos os gêmeos Benjamin e Benício de Fernandópolis e queremos mandar um abraço enorme para o nosso papai Tiago, que está viajando. Te amamos, papai. Olha só. Olha, que dupla, hein? Lindos egos. Parabéns, Mariane e o papai. Vamos lá. Próxima mensagem. Marilda de Catanduva. Está com a gente também. Sandro Pires, tudo bem com você? Hoje é aniversário do meu marido, João Rocha. Manda um alô para ele. Não perdemos o Primeiro Impacto. Que maravilha, hein, Marilda? Valeu. Obrigado. Tem mais? Cris de Catanduva. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Manda um abraço para minha mãe, Célia. Meu marido, Vando e minhas figas, Nath e Mili. Valeu, Cris de Catanduva. Quem mais está com a gente? Fala aí, fala aí. Quem mais? Tibinha de Olímpia. Olha o pescador. Tibinha de Olímpia. Amigo Sandro Pires partiu para mais uma pescaria. Bora lá? Um abraço. Falandinho. Em Olímpia. Segura aí o Tibinha. Manda um abraço para o Anselmo. O Anselmo e a Daniela, lá de Olímpia, do Caipira, Frangos e Assate. Pessoal, gente boa, empreendedor. Gosto de ver pessoas que estão querendo crescer na vida. Valeu, Anselmo. Um abraço aí, pessoal, da Quinta. Quinta das Colinas, lá. Quinta das Colinas. Um abraço para vocês, viu? Vamos lá. Próxima mensagem. João Paulo de Arassatuba. Sandro, peço um feliz aniversário para mim. Minha filha Lorena. Ela é de Valparaíso e hoje ela completa nove anos. Que felicidade, hein, João Paulo? Parabéns pela filha aí. Linda ela. Vamos lá. Vamos dando sequência com o primeiro impacto interior. Deixa eu pegar aqui meu controle. Se não, ó, não anda aqui o negócio. Meio dia, um minuto. Meio dia e dois. Estamos seguindo. Ainda hoje, um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na rodovia Raposo Tavares em Presidente Epitácio. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Eu estou lá no Instagram e no Facebook, hein? Redes sociais. Até já. Estamos de volta agora, meio dia, há quatro minutos. Muito obrigado de coração por você estar aqui comigo, junto com toda a equipe, no primeiro impacto interior. Pessoal que está lá nas redes sociais também, pessoal que está visitando meu Instagram. Segue lá, segue lá o apresentador, né? Participe aqui através do WhatsApp também, mandando a sua mensagem. É sempre muito importante. Retorno, pedido de reportagem. Estou recebendo pedido de reportagem também através das redes sociais. Esse é o nosso compromisso com vocês. Atenção, a notícia que não para. Dois homens morreram atropelados durante uma troca de pneus em Penápolis. O Lucas Piccolo vai trazer essa história para a gente. Onde foi, em que condições, qual o horário. Lucas, é com você. Sandro, esses dois homens estavam em um acostamento, trocando o pneu de um dos carros que eles estavam. Eles estavam em carros distintos quando perceberam a necessidade dessa troca de um Fiat Palio. Eles pararam, então, no acostamento da estrada vicinal Francisco Sala, na cidade de Penápolis. Na verdade, sentido glicério a Penápolis. Eles encostaram do lado direito da via para trocar o pneu do lado esquerdo desse Fiat Palio. Segundo informações da polícia, eles pararam em uma curva. O local não era bem iluminado. Isso aconteceu por volta das sete horas da noite. Foi quando, então, durante essa troca, um veículo, que também não prestou socorro, assim como a gente noticiou aí no começo do nosso jornal, atingiu esses dois homens. Um deles foi encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu. A morte do outro homem foi confirmada ainda no local dos fatos. A polícia foi atender a ocorrência, então, uma denúncia de um atropelamento por volta das sete horas da noite. Chegando até o local, várias testemunhas estavam ali, mas essas pessoas foram ouvidas. Ninguém soube confirmar quem que passou ali com o carro, quem que teria atingido. Nenhum suspeito por ter atropelado esses dois homens ainda foi identificado. Durante o trabalho ali da perícia, alguma parte de algum veículo que teria se chocado contra esse palio foi captada ali pela polícia. Agora a polícia segue tentando identificar de quem que é esse veículo, quem que teria se chocado contra esse palio. A porta do lado esquerdo, a porta do motorista e a parte dianteira desse Fiat Palio também foram danificadas. A polícia também constatou que os documentos desses dois homens estavam corretos. Na verdade, um dos homens estava com a CNH vencida e o outro estava tudo certo. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, devem passar por exame necroscópico. E a polícia segue investigando o caso para tentar identificar o suspeito de ter atropelado esses homens e que não prestou socorro também, Sandro. Olha, tomara que ele apareça aí e traga a versão dele sobre esse atropelamento ou alguém localize o veículo ali porque com o impacto da batida ficou danificado, né? Então alguém deve ter visto. Então a gente chama aí toda a nossa região para participar, para falar, olha, eu sei quem foi. Ou então que a pessoa apareça. Agora, por que a pessoa fugir? Por quê? Porque quem foge do local do acidente alguma coisa tem, né? A gente fica imaginando. A pessoa foge, poxa, para lá, dá um atendimento, aciona as equipes de resgate. Isso daí pode ser fundamental para que a pessoa sobreviva. Agora, duas pessoas morreram em casos como esse. É uma pista simples. A gente está vendo ali, acostamento é de mato, né? Terra, né? E eu não sei quais as condições lá. Muitas vezes, eu já parei na BR-153, indo para a Presidente Prudente para trabalhar. Eu tive que parar na BR-153. É algo muito perigoso. Mesmo você sinalizando uma estrada de grande movimentação, essa daí não é uma BR, mas é uma pista simples e a gente vê aí o risco de acidentes como esse. Lamentável, né? A gente só tem que lamentar. Tomara que nas próximas horas aí a polícia localize o motorista. Lucas, muito obrigado pelas suas informações. Bom, um homem de 29 anos morreu na Santa Casa de Aracatuba depois de bater a moto que pilotava em um caminhão. O acidente foi na Avenida Irmãos Buranelo, em Penápolis. Segundo a polícia, o motorista do caminhão disse que o rapaz invadiu a contramão e estava empinando a moto. O passageiro da moto sofreu apenas ferimentos leves. O acidente deve ser investigado e saber, né? Da pessoa que estava ali na garupa, o que aconteceu. Triste, né? Quantos acidentes hoje, hein? Olha só, meu Deus do céu. O preço dos medicamentos deve subir até 4,5%. A Melissa Alcântara volta aqui no Primeiro Impacto Interior trazendo essa notícia que não é nada boa, né, Mel? Porque, infelizmente, muitos aposentados aí que estão acompanhando a gente falam, nossa, eu que não saio da farmácia, né? Tem que comprar remédio. Já vem esse aumento novamente aí, essa liberação. Aliás, esse foi o menor percentual de aumento desde 2020. Mas peça de qualquer forma, né, Mel? É isso mesmo, Sandro. É aquele reajuste no preço dos medicamentos de todo ano. Já é esperado, mas, claro, nunca é bem recebido. E ele é calculado com base no IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O reajuste já foi publicado, a autorização já foi concedida, mas isso não significa que ele vai ser imediato. Isso vai depender aí de cada empresa, a partir da lei de mercado e das próprias particularidades aí do empresário. Então, ele vai decidir quando aplicar esse reajuste de até 4,5%. Por isso, a recomendação do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos é para que o consumidor pesquise antes de comprar. De acordo com o presidente do sindicato, esse aumento aí de preços pode demorar meses ou até nem acontecer, dependendo aí do medicamento, da estratégia comercial de cada empresa. Esse presidente ainda afirma que os medicamentos têm um dos comportamentos de preço mais estáveis da economia brasileira. Mas, como você disse no começo, o reajuste vem, é de apenas 4,5%, mas muitas vezes é maior do que o reajuste no salário do trabalhador, não é, Sandro? Aí vai pesando ano após ano. É, eu, por exemplo, faço uso de medicamentos contínuos. Todo dia tem que tomar remédio. A idade vai chegando, as doenças também, tomo remédio de manhã e à noite, antes de dormir. E o que eu vejo é que esse aumento, eles não esperam, ah, chegar aí, ah, ter autorização do governo pronto, é 4,5%. Esse aumento já vem acontecendo aí no dia a dia. Quem faz uso de remédio sabe o que eu estou falando. Não adianta, né? Isso daí é, eles não vão esperar esse momento para aumentar. E o que a gente esperava é que diminuísse o valor do remédio, né? Porque é o básico, né? O básico aí para a gente se manter vivo, né? E tem muita gente aí que toma um, olha, uma quantidade de remédio absurda e não está conseguindo manter realmente. Está tendo que escolher qual remédio tomar, qual que eu vou deixar de lado. Isso daí acaba até prejudicando o tratamento, infelizmente. Tem alguns medicamentos que são, vem através do governo, mas outros que são necessários realmente a gente não consegue manter. Muito obrigado, Melissa. Vamos aguardar aí, torcer para que, né? Vamos ver o que acontece aí na frente, se a gente consegue se manter vivo, pelo menos. Vamos lá, vamos seguindo com as mensagens do pessoal de casa, que está sempre junto com a gente, Luciano de Birigui. Boa tarde, Sandro. Olha a alegria da criançada. Ah, com ovo de Páscoa, né? Ei, criançada. Olha, grandão, hein? Bom, Elaine de Aracatuba. Bom dia, meu nome é Elaine, sou de Aracatuba. Desejo uma semana abençoada a vocês. Um dos meus repórteres preferidos. Ó, o Lucas já tem fã-clube. E aí, Lucas? Ó, ele que está ouvindo a gente, Carla? Fala para ele que já tem fã-clube. Vamos lá, próxima. Janaína de Aracatuba. Bom dia, Sandro. Manda um beijo aqui para a família. Meus bebês, olha só. Ah, os filhos sempre vão ser nossos bebês, né? Que maravilha. Felicidades para vocês. Juscelia, oi, bom dia. Peço um feliz aniversário para a minha mãe, dona Juscelia. Felicidades, muita saúde e paz. Que tudo de bom te aconteça, tá bom? Vamos lá. Meio dia, 14 minutos. Daqui a pouquinho tem mais mensagens através do WhatsApp. Vamos para o rápido intervalo. Em instantes, um jovem de 22 anos foi preso transportando cigarros contrabandeados em um ônibus na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácea, entrada do Estado. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta, meio-dia, 17 minutos. O pessoal que está acompanhando a gente lá no Instagram, Douglas Lopes, mandando alô para Dragões da Real de Aracatuba, que fez uma ação de Páscoa, né? Abençoa aí mais de 1.300 crianças. Valeu, Douglas! Eva também está com a gente. Eva Camilo Ferreira. Anderson Ferreira, direto da Bahia, está assistindo a gente. Um abraço para todos os baianos. Silvana Ferraz também está com a gente, falando que é fã do programa. Muito obrigado de coração. Um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio. Segundo a polícia rodoviária, um carro com placas de Itaúna, Minas Gerais, foi abordado. E durante a vistoria, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha escondidos nas portas traseiras do carro, que totalizaram 8,5 kg. E no tanque de combustíveis foram apreendidas 31 porções de skank, que totalizaram quase 10,5 kg. Um homem que é morador de Sorocaba foi preso em flagrante. E a gente vai rodando a informação. Olha, teve um outro caso, um jovem de 22 anos. Outro caso agora. Um jovem de 22 anos foi preso transportando cigarros contrabandeados dentro de um ônibus na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio. Durante a realização da Operação Semana Santa 2024, as equipes do Thor abordaram. E durante a vistoria, os policiais encontraram 6 malas com 400 pacotes de cigarros sem documentação fiscal, totalizando 8 mil maços, além de 309 cigarros eletrônicos, todos de origem estrangeira. O jovem morador de Aracaju, Sergipe, foi detido em flagrante. Já chamava atenção, né? 8 malas, é isso? 8 malas, mas pra que tanta roupa, meu figo? Aí foram ver, era tudo coisa ilegal, hein? Faltava mão pra carregar toda essa quantidade de mala. Parabéns à polícia. E olha, falta apenas uma semana para os interessados se inscreverem no vestibular da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A Melissa Alcântara volta com esse destaque. Melissa, é com você. Pois é, são mais de 23 mil vagas em 425 polos para 9 cursos diferentes, entre eles Letras, Pedagogia e também Matemática. A prova vai ser realizada no dia 26 de maio e as inscrições devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas está previsto para o final de julho e o valor da inscrição é de 52 reais. Não tem limite de idade, basta ter concluído o ensino médio. Os cursos são todos de graça e online, com videoaulas, material didático, bibliotecas digitais e tira dúvidas com facilitadores. Eu vou repetir então o site para quem não anotou, vestibular.univesp.br. Maravilha, ótima oportunidade, né? Faz aí sem sair de casa, nos polos, né? É importante aí a pessoa crescer na vida e através de um curso. Aí é muito importante realmente. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Nossa equipe Apóstolos em todos os cantos da nossa região, trazendo a informação para você. Um motociclista de 39 anos passou cerca de 6 horas dentro de uma cratera de 5 metros de profundidade, aberta pela chuva em uma ponte que dá acesso ao bairro Nova Alvorada, em Potirendaba. É aquela cratera, ô Carla, que a gente mostrou aqui, que se abriu com uma chuva? O acidente aconteceu por volta das 9 da noite de sábado, mas por causa da dificuldade de acesso, o motociclista só foi resgatado na madrugada de ontem. Um homem disse que não viu a sinalização, por isso decidiu passar pelo local. Ele foi transferido para o hospital de base de Rio Preto e corre o risco de perder os movimentos das pernas, gente. A prefeitura afirma que reforçou a sinalização do local. Meu Deus do céu, vamos ficar de cima desse negócio aí, gente. Como estava a sinalização lá? Como assim ele não viu? Meu Deus, que triste, hein? A gente mostrou aqui numa dessas chuvas aí mais intensas, essa cratera foi aberta. Olha só, daqui a gente vê aí o problema. A gente continua acompanhando esse caso, torcendo pela recuperação dele. Se Deus quiser, ele não vai perder os movimentos das pernas, não. Agora, meio-dia, 22 minutos. Vamos com as mensagens, pessoal de casa? Vamos lá? Roda aqui, abre o canal aqui de comunicação com o público de casa. Selma de Arassatuba, meu filho Lucas fez 35 anos sábado. Manda os parabéns para ele, Lucas. Ó, felicidades para você, tudo de bom. Curta bastante a mamãe aí que te ama, tá bom? Abraço para vocês de Arassatuba. Olá, Lidiane de Oswaldo Cruz. Oi, Sandro, eu e meu marido Tiago Kuzunoki. E o meu filho Lorenzo Gabriel, sempre assistimos você. Manda um beijo para nós, um abraço para a família. Felicidades, muita paz e muita saúde. Oswaldo Cruz, conheço bem a cidade, tem vários amigos aí. Marcela Vieira. Oi, Sandro, boa tarde, tudo bom? Sou de Olímpia. Esse é o meu pequeno Miguel, todo feliz com seus ovos de Páscoa. Olha a felicidade do garoto. Vai ter ovo de Páscoa aqui para o resto do ano, né, Marcela? Valeu, lindo ele. Parabéns pelo filhote. Juli. Bom dia, Dudu e Júlia ligadinhos no primeiro Impacto Interior de Buritama. Olha só que maravilha. Que felicidade. Gente, ó, você sabe, segunda-feira, segunda-feira o programa é menorzinho, mas com toda a qualidade que a equipe prepara para você. Fique agora, é, com a nossa programação, o primeiro Impacto Interior volta amanhã, às 11h30 da manhã. Uma ótima segunda-feira a todos. Até amanhã, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho